E agora vamos aprender a usar a função subtotal, uma função muito importante, que já trabalhamos muito com ela em tabelas no Excel, porque com ela a gente pode, ao mesmo tempo, manter uma soma ou uma média em algum campo e trabalhar filtrando, usando filtro, esses filtros aqui, nós já temos na nossa tabela, ok? Então vamos aprender como usar essa função subtotal. Procedimento, vamos fazer ele aqui nesse mesmo local. O procedimento sempre começa com o igual, mas subtotal. Abrimos o parêntese e perceba que vai abrir várias opções aqui de números. É um subtotal de quê? O que você quer fazer? O que você quer apresentar na sua tabela? Então a média, contar números, contar valores, é o máximo, é o mínimo, é multiplicar, é somar. Então existem várias opções aqui que a gente pode selecionar. E como que a gente seleciona as opções? Ou dá um clique sobre elas, ou aperta ou digita um número referente a cada uma. Aqui nesse caso eu vou usar a função de soma, então ela é o número 9. Dou um clique no número 9. Agora ponto vírgula e vamos selecionar qual que vai ser a minha referência, da qual eu farei o subtotal. No caso, para mim vai ser a coluna de vendas. Seleciono tudo a ela, aí eu fecho o parênteses e dou um enter. Notemos aqui que ele fez a soma total, dos valores totais. Eu vou colar isso aqui embaixo, para ficar mais fácil de visualizar. Então agora, se eu somar aqui, se eu filtrar, por exemplo, somente bateria, e me dar somente o valor da bateria. Se eu selecionar somente cabo de dados, ok, me dá o valor, a soma somente do cabo de dados. E assim funciona com qualquer tipo de função no subtotal. Seja soma, seja média, seja máximo, seja mínimo. Então é assim que funciona o subtotal.